Quer ganhar bitcoins a cada hora só dando um clique? Link na descrição Antes de começar esse vídeo eu quero avisar pra vocês que esse é um vídeo extra E ainda vai ter os vídeos de dicas no canal Fiquem ligados e tranquilos, valeu! Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o BitNOW e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Galerinha, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês galera um PUBG de boneco de posto de gasolina Exatamente mano, esse jogo aqui é o Totally Accurate Battlegrounds aí Que o PUBG anunciou em suas notícias Esse jogo aqui de graça pelos próximos 5 dias do lançamento Hoje nessa data do vídeo o lançamento desse jogo já acabou Já acabou os 5 dias do prazo que dava pra você pegar grátis Mas você pode comprar esse jogo na Steam galera Aqui a gente pode ver que tem 4.800 players e é um Battlegrounds galera aí Adaptativo mano, dá pra gente trocar nossa roupa aí Toda muito massa, tá ligado? Aquela roupa ali ó, parecia um bobo da corte mano Olha aqui ó, parecia... Vamos botar uma roupinha massa aí ó Aqui ó, essa roupinha tá massa aqui Essa roupinha E vamos dar um red aqui galera Vamos jogar nosso PUBG de boneco de posto aí Diferentão Agora que ele já começou nosso loading né E mano, esse jogo é um jogo totalmente diferente do PUBG normal né E de qualquer outro Battlegrounds Pelo simples motivo galera, que ele não é um jogo lineário O que isso significa? Por exemplo, olha aqui no tab mano Olha como é que o meu boneco anda cara Ele não anda linearmente Exatamente, ele anda tudo bugado Todo como se fosse uma mola, tá ligado? Ele anda como se fosse uma mola mano Então é... É mais ou menos assim esse jogo Ele não é linear A gente pode pular por janela Que a gente se espreme pelas janelas E aqui ó, a gente já iniciou então o nosso jogo né Esse aqui é o mapa do jogo A gente tá aqui Então vamos cair em algum lugar aqui galera É bem zoadão assim mesmo Vamos cair aqui por Castle E como vocês podem ver A gente tá em cima de um caminhão do jogo Chamado Cluster Truck Exatamente galera, o jogo que eu já fiz um vídeo E um jogo muito massa galera O vídeo vai tá aí na descrição pra você ver O jogo desses caminhões aqui Que a gente tá em cima Agora vamos pular mais ou menos ali Onde é que eu marquei né Que fica a setona ali na... Ali no mapa ali Ali onde é que a gente tá vendo a setona É porque eu marquei Tá todo mundo pulando por aí Todo mundo bugadaço ó Meu boneco todo bugado Aqui parece um sueco Sei lá o que que parece E vamos lá galera Esse jogo então É bugadaço Vamos lá Tô pressionando Ó, você se joga Você sai que nem um foguete Pro lugar E aí é mais ou menos assim É tudo bugado assim mesmo Parece que eu tô engatinhando pelo bagulho Ali tem algumas pessoas E a gente tem que achar uma arma galera Aqui já achei uma arma Vou tentar pegar essa arma E manos Esse aqui é um gameplay Que eu não vou... Que eu não... Não é de dica tá É um gameplay pra mim mostrar pra vocês O que que vocês acharam ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pra vocês verem O que que vocês vão achar Desse jogo louco aqui Mano Olha aqui o cara Todo mundo bugadaço Mano É de se matar de rir Esse jogo Já tô tomando bala Mas é muito difícil De acertar tiro em mim É muito difícil Acertar tiro em qualquer um Na verdade né Dá pra você se agarrar Fazer tudo o que você quiser E não precisa clicar Botão nenhum Mano É só você ir correndo Que você passa Por qualquer vão Que você quer Tá Ele é mais ou menos Igual ao PUBG Galera Muito parecido A interface do inventário Tá ligado Quando vem os itens pra cá No seu inventário Ele é muito parecido Com o PUBG E aqui ó Essas folhas de árvores São rígidas Então a gente pode subir Nisso aqui mano Exatamente Isso que eu queria mostrar pra vocês Dá pra você ir escalando Essas árvores Até Até você chegar no topo Dessa Pugado Tudo louco Mas Mas é um jogo muito É um jogo inovador Galera Um jogo inovador E ao mesmo tempo Eu tenho que dizer Que não é tão Promissor assim Se é que você me entende Mas eu tô trazendo Esse vídeo mais Pra mostrar pra vocês Galera Como é que é Esse jogo aqui Como vocês viram Tem poucas pessoas jogando Tinha 4 mil só no lobby E aqui no jogo Ainda tem 36 vivos O que significa Olha o cara Tá tentando me matar O que significa Que o jogo iniciou Com 40 e poucas pessoas E Significa que tá com poucos Players pra iniciar Já que é um jogo Não muito jogado Assim né galera Vamos tentar matar o cara Vamos tentar matar o cara Aqui ó Vamos tentar matar o cara Vamos tentar matar Ó e a mira Não é estática Galera A mira não é Nada estática Olha aqui mano Ó ó ó ó Matei o cara Hahahaha Vamos 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 dar soco 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 Hahahaha Galera muito massa Nunca fiz isso Matamos o cara Molequinho Sai Morre aí seu lixo Seu lixo E o cara está engatinhando O cara está O cara está vivo ainda Tipo Eu posso ajudar eles Tá ligado Mas eu não vou ajudar nada Nossa tem mais cara aqui Tem mais cara aqui Tem mais cara aqui Tem mais cara aqui Toma 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 Ah mano Morri que droga Agora eu vou ficar engatinhando Igual os caras Se eu não me engano Ou não Ou morri direto Não sei porque Aqueles caras ficaram Engatinhando Mas galera Esse aqui foi um vídeo rápido Só para me mostrar Para vocês Qual é a desse jogo Aqui Desse jogo diferente Que a gente está tendo Agora aqui Na Steam também O PUBG anunciou Em suas notícias E é um joguinho Muito da hora Galera Muito engraçado De você jogar Um jogo literalmente Muito louco Ele não é linear Ou seja Não vai querer jogar sério Esse jogo Porque não é para jogar sério E é mais ou menos isso aí Galera Então se você gostou desse vídeo Vai deixando o seu like Esse vídeo foi um vídeo extra Para deixar bem claro Que vai ter ainda vídeos De dicas e tudo Vai ter dicas ainda De tudo E é isso aí Manos Então vai deixando o seu like Se inscreve no meu canal Me segue em todas as minhas Redes sociais Na descrição Eu já vou indo Um abraço Valeu Fui E aí Legendas por TIAGO ANDERSON